É, amigos, estamos aqui hoje porque não podia faltar esse conteúdo de derrotar todos os bosses do Bloxfruit, sendo aqui o Miranha, o famoso Homem-Aranha, né? Eu prefiro chamar de Miranha, não sei vocês, né? Que miranha é essa, velho? E claramente a gente vai pegar aqui a fruta certa do Miranha, né? Que é a Spike, cara. Eu vou ter que comprar, meu Deus, 1.800 Robux, gente. Gente, vai acabar os meus Robux aqui. Meu Deus, cara. Tira! Ai, não. Meu Deus, beleza, trocou a fruta aqui e agora viramos Homem-Aranha aqui, de verdade, né? Não é de mentirinha, não, velho. Vamos lá. E agora a gente vai como pras ilhas, né? Olha que legal, a gente tem essa opção aqui, ó. Ó, como a gente vai pras ilhas e, ó, a paz vai ser a melhor viagem da vida aqui, né? E, de primeiro aqui, vamos pegar o Mamac, vai ser só um ataquezinho. Vamos ser rápido aqui, não vamos ficar enrolando muito, não. Vai ser uma bala pra cada. Vamos lá. Nesse Mamac eu já vou chegar violentão aqui, ó. Como? Rapaz, foi violento mesmo, viu? E agora já vamos deitar o Shanks. Ó, tá ficando escuro já que é isso, velho. Ai, cara, vai ter que respawnar o boss. Pronto, respawnamos o boss. E agora eu vou querer usar só o V nele também, hein? Nossa, nem liguei o Haki. Acho que nem faz diferença também, né? Toma. Vamos ver. Se ele vai de base. É, o Shanks já é mais fortinho, não vai de base. É dois ataques. Vamos pro próximo. Chegamos no Arlung agora. O Arlung careca, mano. Ficou careca, né? Ah, não. Tome, então. Ué, não morreu no ataque do C. Agora com o Z morreu. Gente, vamos lá. Tome. Dá aqui mesmo. Ih, foi de base. Foi muito rápido. Nossa, só dois mil de vida. Que isso? Já vamos pra caverninha ali. Cara, melhor forma aqui de se deslocar pelas ilhas, cara. Eu tô me divertindo demais com isso aqui. Meu Deus. Tome. É, foi de base. Muito rápido também. Deu nem pra ver a coisa. Agora vamos na marinha. Pegar o marinheiro. Vamos cair como já, ó? Cai de assim, ó. Tome. Ué. Não pegou, velho. Vamos com o X agora, né? Olha, se segura o X... Eita, eu não sabia disso não, hein? Tava sabendo disso não. Se segura o X, ele dá um ataque mais forte. Ok, vamos pra onde agora? Eu vou mais caipia já. Tome. Esse Xander. Olha. Rapaz. Esse aqui tem que dar uma bala nele, viu? Ele que deu uma bala em mim agora. E toma. Já foi pra ele. Agora é o Enel. Vou segurar. Nossa, o range fica bem maior quando segura. Agora o Vzão pra completar. Rapaz, é muito dano, viu? Imagina colocar no 600 isso aqui. Ok, gente. Esse aqui não vai dar nem graça, né? Tome lá. Foi? Nossa, ficou no teco ainda. Ó, ganhei o Atfur. Nem sei pra que serve isso. O que serve, galera? Comenta aí. E agora, né? Enfrentar o Doflamingo. Vou trazer até esses caras pra perto. Aqui, ó. Eu pego tudo junto aqui. Ó, tome. Vamos ver se eles são fortes assim. Tome. Cancelaram meus ataques? Não acredito nisso. Ó, um já foi. Rapaz. Tome. Os três foi o que mais me deu trabalho até agora. Pegamos, gente. Toma. Xão brabo. E Eterna White. Ixi, ainda virou o bicho ainda, né? Holdjones. Agora faltou o ataque aqui pra acabar. Tome, Holdjones. Devia dar burn, hein? Beleza, gente. Vamos pro Doflamingo agora. Pra eu não esquecer, né? Beleza. Chegamos no amigo aqui. Ó. Pode deixar ele brincar comigo, não. Tome. Ó como vai a vida dele. Tem que acertar em cheio, bicho. Pega. E... Silk Prison. Ok. Foi de base. Agora o que faltou aqui, galera, foi o Frank. Olha lá. Ele tinha até caído no chão ali. Não sei... Não sei porquê. Então... Toma. Então toma. Ó. Já foi aí metade da vida dele praticamente. Agora foi realmente, né? Gaiola neles. Cezão nele. Cê não tá empurrando, hein? Mais uns ataquezinhos. Silk Prison. É, o cooldown é um pouco alto, né? Tome. E pra finalizar, gente. Último ataque aí nele. E agora a gente vai pra Second Sea, galera. Porque alguns bosses não dá pra enfrentar aqui. Por exemplo, Barba Branca. E o Almirante do Gelo, que só dá pra enfrentar quando você tá com a quest de ir pra Second Sea. Quando você é level 700. Então não tem como enfrentar. Por mais que você atravesse a porta, ele buga, tá? Não... Ele fica invencível. Não tem como enfrentar ele. E vamos pro segundo mundo. Ok, gente. Chegamos aqui. Agora vamos enfrentar o Executivo. O Diamante. Que eu também não entendo o porquê que ele vem primeiro do que o Berem, né? Com certeza suspeito. Então vamos. Ok, gente. Já tá no osso. Próximo ataque já morre. Vem. Ah, não. O cara resetou pra não morrer. Tome. Beleza. Agora vamos pro Berem. Vamos pra masterizar aquela também, né? Ok, vamos lá. Agora é o Berem careca, mano. Eles tiraram o cabelo do Berem também, gente. Rapaz. Olha, eram as coisas que eu não tava sabendo, hein? Agora mais um ataquezinho pra finalizar. Acabou. Ó, e ainda dropei a capa, hein? Bravo. Vamos em ordem, né, galera? Agora vamos no Fugitora. Olha, mudaram o Fugitora também, hein? Deixaram ele verde, cara. Nossa, que esquisitaço. Ok, o Fugitora já tem um pouquinho mais de vida que os outros, né? Pra finalizar. Tome. Foi de base e ganhou o Meteorito ainda. Ok, vamos ver o do Flamingo. É, ele continua o mesmo, hein? Vou pegar ele aqui. É, e ele tá com a fruta nova também, né? Resetou. Fruta do Miranha V2 contra a fruta do Miranha V1. Vamos lá. Nossa. Já foi o tempo que isso aí machucava, viu? Então toma. Ficou no tequinho. E tome. Ok. Agora vamos pro Capitão Smoke. Vamos lá, gente. Pegar o Capitão Smoke agora. Rapaz, pra onde ele foi? Ih, ficou na portinha. Ih, caiu na lava. Ixi, saiu batendo pra tudo que é lado. Então tome. Então tome, pra finalizar. Vou só no tequinho. Beleza. Pra finalizar agora. Legal, gente. Agora vamos pra Ilha do Gelo. Ok, vamos lá. Uh. Não, passei direto. Ih, vamos lá. Começar a brincadeira. Nossa, velho. Ele ficou careca também, mano. Então tome. Cara, ficou esquisitão. Esses bonecos careca, velho. Eu acho que eles estão reformulando, gente. Ou é bug, mano. Mas eu acho que é reformulação. Beleza. Só mais metadinha da vida. E pra finalizar, tome. Pra deitar. Ainda ganhei a Librarique ali. Ih, vamos lá. Tome. Já chega como? Com um ataque mais forte. Será que é bom pra Cia também, essa String? Os caras deram uma bufada legal, mano. Beleza. Já tá quase morrendo. Nossa, mas esse Cia vai me encher muito o saco. Ah, eu vou ignorar. Toma aqui. Dá observação aí. Acha mesmo que vai me atingir, Cia? Vai não. Então... Ué, parou aí. Toma de novo. Ih, pra acabar, hein. Resetou. Na hora da morte. Então vai morrer com o melhor ataque de todos. Não morreu, velho. Agora morreu. Não morreu. Agora morreu. Beleza, galera. Dropamos Dragon... Olha aí, galera. Dropamos Dragon Trident e Water K. Cara, top demais, gente. E lembrando que eu não derroto o Barba Negra e nem o boss do barco lá, porque eles demoram demais pra spawnar. E eles são muito difíceis de derrotar sozinho, cara. Então, quer dizer, nem tanto, né? Mas eu não vou esperar, não. Vamos pro próximo mundo. E vamos lá, amigos. Chegamos aqui. E agora é hora, hein. Nove. Ai. Terminal White na cara dele. E stunzinho. Vamos lá, gente. Já tá no tequinho. Tome, 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 tome. Tome, tome, tome. E Z nele. Ai, ai, ai. O problema é que os ataques acabam, né? Depois de spamar tudo. Toma essa pra finalizar. E beleza, gente. 301 aqui, ó. Na maestria, hein. Pegamos 300. O negócio tá ficando perigoso pro inimigo. E vamos agora pra Love, né? A Hancock. Tomara que ela não tenha ficado careca também, né? Ok, gente. É, ela não mudou mesmo. Mulherzinha, né? Não tá tão igual. Tome essa. Terminal White. Toma esse. E esse. Esse ataque é cabreiro. Rapaz, ela desceu a lenha aqui em mim que doeu. Mano, e ela continua com a fruta antiga, né? Com a Love antiga. Bom que essa fruta aqui dá pra manter distância, né? Eu fiquei um pouquinho perto dela e ela me macetou pra caramba, véi. Ai, mano. Que isso, ó. Tá vendo? Pode ficar muito perto. Ih, pra finalizar. Ela cancelou, cara. Não, não vai me matar, não. Tome. Beleza. Vamos pro próximo. Ok, gente. Vamos lá começar aqui a brincadeira. Não posso também ficar brincando muito, porque é chatinha pra caramba. Então, tome. Ok, vamos lá. Vamos derrotar a moça daquilo. Ok, gente. Quase derrotando aqui. Tomar uma distância. Tome. Gaiolinha. Tome essa. E, pra finalizar agora... Nossa, não foi derrotada, mano. Agora vai. Falou pra você. Tchau. Ok, gente. Agora vamos pro Capitão Elefante. Vou passar pra aqui que eu vim. Zezinho. E, tome. Ah, cancelou meu ataque, cara. Capuzinho do C. Gaiolinha. Cancelei o ataque dele. Agora parece que no Blocks Fruit tem mais essa parada de cancelar, viu? Ok, vamos finalizar agora. Combito de leve. Opa, não pegou. Tome. E tome essa também. Ih. Vai precisar de mais um ataque ainda, né? Ai, vai me matar desse jeito. Ó, vai entrar aqui no X e no Z. Caramba, é muita vida, velho. E tome. Beleza, galera. A string é assim. Se você não moscar muito, você não morre nem com reza brava, cara. Só se você moscar demais, velho. Beleza, gente. Vamos aqui pro Cavendish. Homem brabo. Tome. Ah, já chegou cancelando meu ataque. Legal. Então, tome. Nossa, esse é o mais chato de todos, cara. Nossa senhora, me dá agonia. Então, beleza. De longe aqui. Porque ele já quase me detonou aqui. Ele vai me detonar agora. Ah, eu quero nem ver. Ok, galera. Quase finalizando aqui. Não morre nunca esse bicho. Tome essa também. Tomar distância. Toma essa. Beleza, galera. Pra finalizar agora. Beleza, mano. Olha aí o tanto de maestria que a gente upa, né, cara? Agora vamos pro Logma. Que eu acho que vai ser bem tranquilo. E até a Big Mom é mais tranquila do que esse cara aí, velho. Esse cara aí é chato. Ok. Vamos pegar o Logma aqui. Sem pena. Boa, não. Toma. Poder manter distância do Logma. É muito bom. Rapaz, tá difícil, viu? Agora tome. Gaiolada. Agora precisa do cooldown, né, gente? Escapei. E pra finalizar. Toma. Ah, não morre não esse bicho. Vai morrer com a gaiola. Beleza. Agora Big Mom, gente. Ok, gente. Vamos começar aqui. Gaiolinha nela. E vamos até o final. É bem fácil desviar da Big Mom. Ok, metadinha da vida. Ok, gente. Vamos finalizar. Já tá no tequinho. Quase cancelou meu ataque ainda. Vamos lá. Seek Prison. E Eternal White. Mano, ela conseguiu cancelar. E pra finalizar, vamos. Isso, galera. Vocês viram que a gente começou mais ou menos com 250, eu acho. Foi por aí. E agora, amigos. Conseguimos finalizar o vídeo. Se vocês gostaram, muito obrigado a todo mundo. E até o próximo vídeo.